Eu tenho meu rancho lá no pé da serra Onde sou feliz que sou filho da terra Lá não tem buzina, apenas um rado e perra Ali tudo é calmo, não tem grito de guerra Onde cura o mal e o estresse se encerra Ali eu tenho por companhia Paz e alegria o dia inteiro Também tem cachorro fiel companheiro Que proteja o ambiente Eu falo com certeza Que não chega ninguém Pra tirar o meu sossego Ali eu gosto de levantar cedo Vou cantar no galo, levanto sem medo Os pássaros cantam lá no arvoreto Ali onde eu moro é um jardim de beleza Vivo muito contente Junto à natureza Vivo muito bem, eu me sinto feliz Velho experiente e ainda aprendiz Pra acabar com o mal começo pela raiz Tudo aqui se resolve Não precisa juiz Sou carmeira Não precisa muito bem, eu me sinto feliz Eu sou carmeira, eu me sinto feliz E sou carmeira, eu me sinto feliz